Música Santa Ráfica é a santa deste dia 23 de março No dia 20 de junho de 1832, na cidade de Inlaia, no Líbano, nasceu a menina Boutrussier Quando se tornou religiosa, adotou o nome de Ráfica, ou Rebeca, que era o nome de sua mãe, falecida quando ela tinha 7 anos Rebeca era filha única, e seu pai empobreceu muito após a morte da esposa Aos 11 anos, ela foi servir uma família libanesa na Síria, voltando para casa apenas 4 anos depois, quando seu pai se casou novamente Nessa ocasião, Ráfica começou a ficar muito confusa e angustiada com o seu possível matrimônio E uma tarde, foi à igreja rezar, para que Nossa Senhora a ajudasse a decidir qual caminho seguir À noite, sonhou e ouviu uma voz que lhe dizia para entregar sua vida a Cristo Decidiu então ser religiosa, saiu de casa, contrariando a família e se apresentou à congregação das irmãs filhas de Maria em Bificaia A congregação a acolheu como postulante em 1853 Rebeca, três anos depois, completava o noviciado pronunciando os votos e se formando professora Foi enviada como missionária e professora aos povoados pobres, para catequizar e alfabetizar crianças e adultos carentes Ela foi uma missionária dócil, caridosa, penitente, evangelizando-os sempre pelo exemplo e pela palavra Em 1871, a congregação das filhas de Maria, que era diocesana, passou por uma crise, o que acabaria por fechá-la Ráfica, ouvindo novamente a voz que a guiava, foi ser noviça no convento de São Simão, na cidade de Alto Onde fez sua profissão de fé e dos votos, em 1872, tomando o nome de Ráfica Assim, iniciou outra fase de sua vida, a serviço de Deus Posteriormente, Ráfica começou a sentir dores terríveis na cabeça e nos olhos E após exames médicos, foi submetida a várias cirurgias Durante a última, o médico cometeu um erro, e ela ficou sem chance de cura Ráfica aceitou toda aquela lenta agonia, com a certeza de que, desse modo, participava da paixão de Jesus Cristo E do sofrimento da Virgem Maria Foram 26 anos de sofrimento, na cidade de Alto Depois, com outras 5 religiosas, Ráfica foi transferida para o novo convento, dedicado a São José, em Grábita Nesse período, ficou completamente cega e paralítica Mesmo assim, se manteve feliz, porque podia usar as mãos para fazer meias e malhas de lã Ráfica ainda vivia e a população já falava dela como santa Depois de sua morte, em 23 de março de 1914, sua fama se difundiu por todo o Líbano, pela Europa e pela América Os prodígios e os milagres foram se acumulando e seu processo de canonização foi concluído em 2001 Quando o Papa João Paulo II a proclamou a santa O seu corpo repousa na igreja do Mosteiro de São José, em Grábita, no Líbano Santa Ráfica, ou Rebeca, continua sendo reverenciada no dia 23 de março por devotos de todo o mundo Oremos E assim como tu honraste, Ráfica, com a visão de tua luz celestial Permita-nos viver como Ráfica viveu durante toda a sua vida na fé, na esperança, na caridade A fim de que com ela, com a Virgem Maria e todos os santos, te glorifiquemos e agradeçamos até o fim dos tempos Santa Ráfica, rogue por nós 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 Santa Ráfica, rogue por nós